Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos fazer uma pesquisa no site Magazine Luiza. Por quê? Porque um inscrito pediu ao professor dar uma analisada e ver a melhor opção de violão para quem está começando lá nesse site. Será que vale a pena comprar nesse site? Vamos fazer uma pesquisa e eu quero esclarecer alguns pontos importantes para você. Então, antes de mais nada, já deixa o like, se inscreva no canal, aqui não tem merchan. Se o site for ruim, eu vou falar. Então, olha, vamos fazer uma análise bem detalhada. Também deixe um comentário no final do vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram, o link está na descrição do vídeo. Clica ali, me segue no Insta, porque lá tem muitas novidades para você. Então, roda a vinheta. Então, vamos analisar aqui. Já digitei Magazine Luiza. Vamos entrar no site. Vamos ver se tudo funciona direitinho. Vou pesquisar aqui, então, violão. Eu quero um violão para mim começar a aprender. Então, tem que ser um violão que não seja ruim, que não seja muito caro e que realmente compense, que vale a pena. Bom, eu tenho que aceitar todos ou dispensar. Olha aqui, até já sumiu. Nem precisou aceitar nem dispensar. Olha, uma coisa muito importante. Algumas pessoas me perguntam. É uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. Professor, é seguro comprar online? Olha só, você está no Brasil. Então, você tem que ter certas cautelas. Você precisa pesquisar sobre a loja. E um detalhe muito importante também. Quando você compra no Magazine Luiza, ou na Shopee, ou no Mercado Livre, você, na verdade, está comprando de um parceiro da loja. Porém, a responsabilidade da entrega é toda da loja. Então, se você compra no Magazine Luiza, independente de ser um parceiro ou não, o responsável é o Magazine Luiza. Se der qualquer problema, você tem que cobrar deles. E não do parceiro deles. Vamos lá. Aqui nós temos o violão de Viser. Vamos ver que violão é esse. Inclusive, eu não conheço essa marca. Fiquei curioso. Parece ser um violão em Bazewood. Até por conta do valor. Olha, o site é um pouquinho lento, mas está entrando aqui. É o violão Desiver, corda de nylon, cutway, modelo L330, tampo em spruce. Me pareceu Bazewood, mas aqui diz que é spruce. Por R$664,00. Será que é spruce realmente? Não pode ser. Vamos ver aqui. Vamos dar um zoom. O spruce não é uma madeira tão barata assim para venderem um violão nessa faixa de valor. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Esse zoom deles não ajuda muito. Depois vou analisar no computador. Vou dar um zoom aqui. Para mim dizer se realmente é em spruce. Ou se botaram aqui qualquer especificação. Vou olhar agora e já digo para vocês. É em spruce mesmo. Olha, realmente me surpreendeu essa questão. Vamos ver o resto aqui. As especificações. Uma avaliação. Lindo e muito bem acabado. Excelente timbre. É um violão bem barato. Vamos ver as outras especificações. Informações do produto. Vamos lá então. O braço é em Marrogani, que é o mogno. A escala em Rosewood. Excelente. Olha, esse aqui até que está valendo a pena até aqui. Parece ser uma boa opção. Realmente fiquei curioso. Espero logo pegar ele para avaliar. Vamos ver aqui uma outra opção. Bom, aqui tem alguns modelos de R$280. Esse aqui tem uma estrela para vocês terem uma ideia. Então, não precisa nem eu falar se é bom ou não. Aqui nós temos um violão da Queens. R$227. Também é outro violão que eu descartaria na minha lista se eu fosse iniciar. Eu não compraria um violão deste Snipe. Outro Queens. Poxa, aqui está cheio de Queens, pessoal. Aqui nós temos um violão acústico mini. Não, esse aqui não. É um violão infantil. Outros Queens. Tem muitos dessa marca. Memphis ganhou o prêmio aqui no canal de pior violão 2023. Acho que 2022. Eu acho que a vida inteira, pessoal. Depois aqui nós temos o N14, que é uma opção interessante, custo-benefício. Depois nós temos outras opções aqui. O Waldman. O Waldman, olha, é o mesmo padrão do Queens. Então, não estaria na minha lista. Janine. Bom, muitas pessoas pensariam assim, professor, mas para iniciar não pode ser um violão tão barato. Está certo e não está. Existem duas situações. Primeiro, tem pessoas que têm até um determinado valor. Para quem ganha um salário mínimo, tem que pagar contas, tem que cuidar de uma família. Às vezes, para juntar R$300, R$400 demora. Então, eu tenho que trazer também algumas opções. As melhores ou menos piores. Então, aqui eu não estou sendo seletivo com o violão de R$1.000, de R$500, de R$1.500. Estou colocando algumas opções que entrariam na minha lista. Aquele primeiro violão que eu comentei para vocês, foi o primeiro que eu mostrei aqui no vídeo, seria uma das opções. Vamos seguir aqui. Aqui, eu tenho o Janine GNF 1D. A Janine, de uma forma geral, a linha importada, está sendo interessante em custo-benefício atualmente. Aqui tem o modelo Tajima Rio Negro. É um modelo bem estilizado, para um padrão muito específico de público. Então, para iniciar, eu pegaria algo mais dentro do padrão clássico. Vamos ver aqui. Nós temos também o Voga. Os últimos Voga que eu peguei, não peguei nenhum bom. Então, não entraria na minha lista. Nós temos aqui também acústico infantil. Esse aqui, eu acho que nem tem marca. Pelo menos, na descrição, não tem. De Vizer, novamente. Depois, nós temos aqui, Janine, Janine. Olha, só tem Janine, Tajima e esse Desiver. Eu acho que é assim que pronuncia. É um nome difícil. Eu não sei quem criou essa marca, mas eu acho que vai ser um pouco difícil tornar popular. Então, vamos seguir aqui. Janine. Olha, eu acho que não tem tantas opções nessa loja. No Magazine Luiza Harmonix, também não entraria na minha lista. O Strindberg SA200C entraria. Um detalhe. O SA200C da Strindberg é um modelo que tem um braço bastante maleável. Então, ele exige correções mais frequentes de tensor. Então, tem esse detalhe aí que você tem que levar em conta caso você opte por ele. Ele é um violão excelente. Mas qual é o segredo para você não ter que dar tantas manutenções assim? É você não ficar desafinando ele com frequência. Então, por exemplo, quando você for trocar as cordas, tire uma por uma e vá substituindo e mantendo ele sempre afinado. Quanto menos você desafinar, quanto menos você afrouxar as cordas, mais estável vai ficar o braço. Para você compreender bem, o braço do violão se movimenta para frente ou para trás. Quando você coloca as cordas, por exemplo, vamos imaginar uma corda de tensão 0,11. Ela vai exercer uma pressão média, uma tensão média de 60 a 62 quilos em média. Depende da marca, depende do material da corda. Quando você afrouxa todas essas cordas, são 62 quilos a menos puxando para frente. Então, o braço vai andar para trás. E quando você colocar as cordas novas e afinar, elas vão puxar o braço novamente para frente. Porém, nesse andar para trás e para frente, o braço acaba desalinhando. Então, o tensor perde o ponto e acaba que você tem que mandar regular, senão ele vai trastejar. Outra coisa que faz com que o violão perca a regulagem de forma prematura, é você deixar a corda nele por muito tempo. A corda vai envelhecendo, vai perdendo a tensão, vai destemperando e ocorre que o braço vai se movimentando. Então, quando você vê que a corda está oxidada, procure trocar. Porque, senão, você vai ter que gastar depois com manutenção. E o detalhe não é só fazer a regulagem de tensor. O detalhe é que você talvez tenha problemas com trastes, porque oxidação no metal, obviamente, vai passar para o traste e vai causar aquelas cavidades. Então, agora vamos seguir aqui na nossa pesquisa. Nós temos aqui o Strindberg SD200C, que é interessante, porém é um padrão folk, ou seja, é um padrão maior. Se você tiver menos de 1,70m por aí, ele talvez não seja um violão tão interessante. Tem pessoas de baixa estatura que tocam com violão folk. Porém, o mini jumbo é mais indicado para pessoas com estatura mais baixa. E olha só, pessoal, tem uma novidade. Como eu prometi para vocês, eu vou abrir vagas para o meu curso de luteria. Para você aprender luteria, para você aprender a regular instrumentos de forma precisa, de forma que o instrumento fique perfeito para você tocar com conforto máximo. Também eu vou ensinar segredos da eletrônica utilizadas na manutenção do violão. Então, tudo isso vai ter no curso. Eu vou estar anunciando aqui no canal, assim que eu abrir as vagas. Então, segue acompanhando o canal, que assim que eu abrir as vagas, eu vou avisar aqui, tá bem? Vamos lá então, seguindo aqui, violão Queens. Bem aqui, aparecem muitos violões da mesma marca, até difícil. Tajima, o Memphis MD18 novamente. Eu não compraria, com certeza. Esse Deviser também. Janine, Janine, olha. Descubra outras ofertas. Vamos ver se tem mais, porque eu não tive muitas opções aqui. Bem, existem outras marcas, principalmente a PHX, que vale bastante a pena, que até então não estou encontrando aqui. Nós temos aqui o Memphis também, outro modelo, o AC60, que eu não compraria. Eu acho que o custo-benefício não compensa. Nós temos aqui mais do mesmo. Olha, mais outros modelos, todos da mesma marca. Aqui nós temos um Benoit, Benoit também não compraria. Tem modelos e marcas de violão que só muda a marca, que a estrutura, as madeiras, é tudo 100% igual. Nós temos muitas marcas, como por exemplo, Queens, em que a escala é de compensado. E daí nós temos o Aldman, que também é escala de compensado. E também temos o Benoit, que também tem escala em compensado. Bom, me parece que muitas dessas marcas compram do mesmo fornecedor, porque muitos modelos são 100% iguais. Não me refiro especificamente a essa marca, mas muitas marcas que tem no mercado. Uma das marcas que eu noto que tem muitos modelos iguais é o Aldman. Eu já peguei outros violões com outras marcas que eram exatamente iguais. Vamos seguir aqui, nós temos o AC60, o Voga. Olha, até aqui eu não achei boas opções, com exceção do Streamberg, que também eu abro um parênteses aqui para você que pensa em comprar o Streamberg. Você tem que colocar na ponta do papel o que você vai gastar com o Luthier para fazer a regulagem. Porque ultimamente parece que a coisa desgringolou, parece que eles estão descuidando da regulagem, de detalhes mínimos que precisariam. Como eu falei no vídeo anterior aqui no canal, então tem que tomar esse cuidado. Aqui nós temos mais Janine, mais Janine, mais Voga. Realmente não tem muitas opções. Olha aqui, nós temos aqui a salvação Michael VM 919. Um modelo diferente pelo menos. Tem um crafter também, que bom, está aparecendo marcas em modelos novos. Esse Michael VM 919 é interessante também. Vamos ver aqui os detalhes, informações do produto. Vamos ver o que que fala aqui. Bom, ele pesa 3 quilos, bastante leve. Escala em Rosewood, excelente. Rosewood, madeira rosa. É uma das madeiras mais utilizadas em escala, por conta da estabilidade e da qualidade dela. Depois aqui, vamos retornar, eu quero ver aquele crafter. Aqui encontramos um Taka Mini. Bom, aqui é um GD-11. Esse aqui é um padrão bem mais elevado. Do qual muitas pessoas não estão dispostas a pagar, principalmente quando vão iniciar a aprender. Professor, é bom iniciar já com violão top para mim aprender mais fácil? Claro que é. Imagine que você vai aprender a correr e você tem uma Ferrari. Você tem mais potência, você já larga na frente. Agora, professor, é muito caro. Não precisa também investir tudo isso. Você, hoje em dia, consegue comprar um violão excelente pela faixa de R$ 1.200 a R$ 1.500. A exemplo, nós temos o J-White. Nós temos também alguns modelos da Streamberg que, mesmo tendo o custo de luthier, ainda valem a pena. Espero que o preço não suba muito, senão vai deixar de valer a pena. Porque quando eu falo de uma marca e de um modelo de violão, eu trago todo o contexto daquilo que eu vejo na loteria. E, claro, leva em conta também o histórico da marca. Porque, para me indicar para vocês, eu procuro sempre conhecer um pouco mais da história da marca. A importadora da Streamberg, que também é proprietária da marca, é a Sonotec, que faz também a importação dos violões Takamine. Então, voltando para o assunto principal do vídeo, comprar um violão no Magazine Luiza é seguro? Eu recomendo você sempre olhar o nome da loja parceira e procurar no Google, pesquisar no Reclame Aqui. Pesquisar no Google, ver as avaliações que aquela empresa tem, porque embora a responsabilidade seja do Magazine Luiza, uma vez eu ouvi um ditado que ficou na minha mente. Até você provar que você não é cavalo, você já comeu muito milho. E muitas vezes acontece isso. Você tem seus direitos, você compra o produto e você tem direito à devolução, você tem direito à garantia. Porém, quando você tem que exercer esse direito, você passa o maior trabalho. Na hora de comprar, tudo é fácil. Olha, até tapinha nas costas você recebe. Mas na hora de dar a garantia, olha, não é com a gente, é com a assistência técnica, não é com o parceiro. Então, tome muito cuidado e não caia no conto da carroxinha, onde lhe dizem que o parceiro é o responsável. Não estou dizendo que se você comprar do Magazine Luiza vai acontecer isso, mas você precisa ficar atento a esse tipo de detalhe. Porque quando a gente compra pela internet, a gente tem que ter o cuidado necessário. Assim como você tem que ter cuidado quando você compra em uma loja física. Então, cuidado é sempre importante em qualquer tipo de compra. E agora, só um recado especial para você. Se você quiser aprender violão do zero a um nível avançado, conheça o meu curso. Clica no link logo abaixo. Também, se você quiser que eu lhe auxilie a escolher o melhor violão para o seu caso, através de uma mentoria onde vou analisar a sua estatura, o tamanho da sua mão e outros detalhes mais, clica no link abaixo. Tem um link específico para a mentoria. Por último, se você quiser comprar um violão bom ou um violão ruim e quiser contribuir aqui com o trabalho do canal, você pode estar comprando através do meu link de afiliado. Ou deixar o link também na descrição. E não se esqueça, me segue no Insta. Lá tem vídeos exclusivos. Então, quero te agradecer por todos os comentários, pelo like que me ajuda demais aqui no canal. Faça com que eu consiga alcançar mais pessoas, assim como eu busco te ajudar com uma opinião honesta, desapegada de marca e sem fazer merchandising. E para que isso seja possível, eu conto com a ajuda de vocês. Quando você for comprar até mesmo um notebook, uma televisão, lembra de clicar no meu link de afiliado e depois você escolhe dentro do site o produto que você quer, porque dessa forma, uma pequena parcela dessa compra é revertida para ajudar o canal. Então, obrigado a todos pela audiência, obrigado pelo carinho e pelos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho